Oi, oi, pessoal! Namastê! Como vocês estão? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra bater um papo com vocês a respeito disso tudo, né, que tá acontecendo. O tema, né, obviamente, desse vídeo é o coronavírus. Como que isso tá influenciando nas nossas vidas e... A pergunta que eu sempre me faço é como que eu posso fazer do limão uma limonada, sabe? Como que eu posso usar essa situação que tá acontecendo pro meu crescimento, pro meu aprimoramento. E eu espero que ajude aí você do outro lado com tudo isso que você deve estar sentindo e passando. Bom, contextualizando, né, nós estamos em isolamento. Hoje eu fui ao mercado, o Ricardo acabou de sair e foi comprar água. A gente não fez um estoque, propriamente dito, mas essa foi uma reflexão muito interessante que aconteceu comigo. Porque eu fui ao mercado hoje de manhã, eu queria comprar álcool porque eu não gosto muito de cheiro, de produto de limpeza. Eu gosto de limpar tudo com álcool e aí não tinha álcool em lugar nenhum. Quando eu comecei a ver, assim, sabe, aquelas gôndolas vazias do mercado e a parte da frutaria faltando coisa e a parte de produto de limpeza e... Uau, assim, sabe? Eu não sou dessa pessoa, eu nunca tive muita dispensa em casa, nunca fui de acumular comida. Eu tenho o hábito de ir na feira, a gente procura comprar sempre numa feira de produtores orgânicos que tem aqui perto de casa. Então, é muito o que tem, sabe? Eu não tô acostumada a, deixa eu ver qual é o feijão que eu quero comprar. Não, eu compro o feijão que tem, que é da época, que é do pequeno produtor. Só que a feira foi cancelada, nesse domingo, agora, me vi tendo que ir ao supermercado comprar coisas e me assustou, sabe, ver essas gôndolas vazias. E quando eu vi, eu já tava pegando dois quilos de arroz, dois quilos de feijão, coisa que eu nunca fiz na minha vida, foi comprar dois quilos de arroz, dois quilos de feijão de uma vez. E eu percebi, né, essa questão da... da escassez, né? Essa eu acho que é a primeira reflexão que serve pra esse momento. Tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, a gente pode tá fazendo por medo ou por amor, pode tá fazendo por abundância ou por escassez. Eu posso comprar simplesmente porque eu sou uma pessoa muito privilegiada, que não preciso sair de casa pelos próximos 15 dias. E com gratidão no meu coração, pensando no bem da minha família, pensando em não me expor e não me expor outras pessoas ao risco do coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, eu posso fazer isso por escassez, eu posso fazer isso por medo. E aí eu me dei conta de que eu tava fazendo por escassez e corrigi os meus pensamentos, organizei as minhas emoções e comprei apenas aquilo que era realmente necessário pros próximos 15 dias, que é o que eu estou me propondo, é ficar em casa, sem sair de casa. E aí eu me peguei pensando, né, na quantidade de coisas que a gente tem na nossa vida e que geralmente a gente não dá valor porque a gente tá tão mal acostumado, né, com as coisas. Tem uma frase do Dido Krishnamurti que fala isso, que não é sinal de saúde você estar adaptado a uma sociedade doente. Eu vejo, assim, que de repente a gente, enquanto sociedade, a gente se acostumou, sabe, a um monte de coisa. A gente se acostumou às coisas serem de uma determinada forma, a gente se acostumou a viver em função da produção de lucro, de capital, de dinheiro. E, de repente, hoje eu ouvi uma frase, assim, de uma bióloga pesquisadora falando, meu, vocês pagam 1 milhão e 600 mil reais pra um jogador de futebol e 1.600 reais pra um pesquisador. E agora vocês querem que a gente resolva o problema tão rápido? Vai lá pedir pro Cristiano Ronaldo desenvolver a vacina, né, ou o Messi desenvolver a vacina. A nossa sociedade, ela funcionou durante muito tempo alinhada com uma energia de exploração do planeta, né, uma energia de pegar o máximo que fosse possível, assim. Eu sempre tenho essa ideia das montanhas que eram recheadas de rochas e minérios sendo escavadas. É como se fosse um pão-pumam ali, né, sendo fatiado pra gente tirar do planeta, tirar do planeta, tirar do planeta. Os animais sendo explorados e os negros, as mulheres, a população periférica, a população indígena e tudo isso em função de um lucro, em função de uma falsa sensação de segurança. E, de repente, algo como isso acontece e a gente tá todo mundo no mesmo barco, não é o dinheiro que tá fazendo a diferença. Antes de qualquer coisa, a gente pode usar esse momento como uma grande reflexão se a forma como a gente vinha vivendo a nossa vida estava alinhada com aquilo que a gente verdadeiramente acredita e o quanto que a gente só não tava dançando conforme a música que tava sendo tocada há décadas já, de condicionamentos que a gente recebeu dos nossos pais, do que é seguro, do que é certo. Diante disso que tá acontecendo, né, o isolamento, ele não é férias, né, o isolamento não é férias que você vai, passeia, encontra com os amigos, os amigos têm filhos, você bota as crianças pra brincar, gastar energia, isolamento ele tem como objetivo te isolar, então é você não conviver, você não encontrar com outras pessoas. E o que eu fico pensando muito é assim, quando a gente tem férias, né, principalmente a gente que tem filho, fica nessa vida louca de trabalhar em casa, com criança em casa, ah, mas a gente sabe que as aulas vão voltar, né, e agora, assim, tipo, a gente não tem a menor ideia de quando isso vai acontecer, né, e não é mais um, ai, vamos distrair as crianças, não é, vamos mudar a nossa vida pra envolver as crianças, vamos envolver as crianças nas atividades domésticas, vamos ter tempo pra viver junto com os nossos filhos e estar junto com eles verdadeiramente, se divertir estando junto com eles verdadeiramente, não é férias, essa é a nossa nova vida e a gente não sabe como vai ser essa vida quando essa situação passar. Ela vai passar, isso é fato que vai passar. A gente teve coisas muito sérias também que aconteceram, a gente teve peste negra durante a Idade Média, a gente teve o ebola, que na verdade só não virou uma grande pandemia, porque ele era característico de regiões muito pobres, onde as pessoas não viajavam internacionalmente de primeira classe, transportando o vírus do ebola de um lado pro outro, mas assim, isso vai passar. A verdade é, o que a gente vai voltar a ser depois dessa pandemia? Será que a gente vai simplesmente voltar pra aquele estado que a gente tava, de explorar o planeta, de trabalhar por dinheiro, de não ter tempo pros nossos familiares, de não ter tempo pra gente? Será que a gente vai voltar a essa falsa sensação de segurança e esquecer que nós somos mortais e tudo que a gente conhece pode ser arrancado debaixo dos nossos pés a qualquer momento? De que modo que a gente vai utilizar melhor o nosso tempo? Porque eu olho o que tá acontecendo e eu vejo as pessoas se colocando nas redes sociais, eu vejo que a resposta dessas pessoas tá sendo muito proporcional e muito alinhada com a capacidade de equilíbrio emocional que essa pessoa tem, com a capacidade de suporte espiritual, energético, de acordo com o quanto essa pessoa realmente tá alinhada com as verdades existenciais. Porque assim, gente, a gente pode ficar aqui discutindo o sexo dos anjos em qualquer esfera, a gente pode falar de política, a gente pode falar de futebol, a gente pode falar de veganismo, a gente pode falar de qualquer coisa que a gente sempre vai ter essa... Não, mas veja bem, mas tem esse ponto. Não, mas veja bem, mas tem aquele ponto. É a dialética, né? Em relação ao que é ético, todo mundo sabe o que é ético. Todo mundo sabe o que é certo de ser feito. Todo mundo sabe que ajudar os outros é correto. E agora a gente tá vendo isso, né? Porque é muito interessante, porque agora, quando tava tudo bem, não tinha nenhum cenário de pandemia mundial, nós éramos muito movidos por esse medo que nos fazia nos afastar dos outros. Então assim, ai, eu tenho medo de que o outro seja melhor do que eu. Então eu me afasto, eu entro numa competição, eu não tô nem aí, né, com o bem maior, porque tem esse risco enorme de eu perder tudo o que eu tenho. Então eu não valorizo aquilo que eu tenho, não uso aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho entra como uma proteção, né, como uma defesa minha contra os perigos e as adversidades da vida. E agora, diante disso que a gente tá vivendo, que o medo é real, que o medo antes era um medo hipotético, era um medo mental, era um medo do e si. Agora, que o medo é real, de fato, puta, tá todo mundo se preocupando em ajudar os outros. A gente vê despertado o coração do ser humano uma bondade, uma compaixão, todo mundo pensando em formas de ajudar, em formas de ser útil, em formas de servir. E eu acredito que a gente veio aqui pra isso. Então eu sei que esse cenário envolve muito sofrimento, envolve muito medo. Mas, por outro lado, eu sinto, é a semente, sabe, de um novo amanhã, assim, é a semente de uma nova sociedade, é a semente de uma nova forma de enxergar a vida, mais alinhada com o que é certo, com o que é correto, com as coisas que Cristo falou, com as coisas que Gandhi falou, com as coisas que Buda falou, com as coisas que Chico Xavier falou. Aí, cada hora, eu acho que Deus manda um representante pra falar de acordo com a língua que tá se falando naquele momento, que tá na hora da gente parar de tentar tirar o nosso da reto, tentar convencer o outro do nosso ponto de vista, e simplesmente, realmente, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que vai beneficiar o maior número de pessoas possível. Eu acredito no ser humano, eu acredito que a gente vai sair mais forte dessa, eu acredito que tem muita coisa boa pra acontecer nas nossas vidas, e eu acredito que o coronavírus, ele esteja vindo pra colocar a gente nos trilhos. Eu quero, realmente, passar essa convicção pra vocês, de que vai ficar tudo bem, de que eu vou estar aqui pra continuar alertando vocês, e acendendo luzes, quero estar presente, quero estar do lado de vocês, e, mais do que nunca, valorizem os profissionais de saúde mental, valorizem os profissionais do cuidado, porque são essas pessoas que eu tô vendo no Instagram, no Facebook, gravando vídeos, fazendo stories, chamando a luz da consciência. Eu, realmente, acho que é um momento de grande transformação, eu vejo que as pessoas equilibradas, as pessoas com a cabeça no lugar, são as pessoas que estão lidando melhor com essa situação, que o que vai acontecer, ninguém sabe, mas a gente pode sempre estar atento para o que está acontecendo nesse momento. E eu espero que você esteja com os olhos abertos pra presenciar esse nascimento dessa nova humanidade, eu acredito nisso. E eu aceito ficar em quarentena pelo tempo que for necessário, pra essa nova humanidade despertar, se levantar da cama e começar a caminhar, e transformar esse planeta naquilo que a gente veio pra viver. E eu te agradeço por estar fazendo parte da minha vida nesse momento. Um grande beijo, seguimos juntos, tchau!